Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui mais um dia com vocês, né? Já vou começar, olha, dando aquela geral aqui na cozinha. Impressionante, né? Ontem deixei essa cozinha, foi dormir praticamente arrumada. Tipo, um prato só na pia, mas já tá assim, bagunçada. Então, é assim mesmo, né? Cozinha, não tem jeito. Toda hora a gente vem, faz uma coisinha, já desanda tudo. Mas, vou começar agora aqui com vocês. Vou limpar, já vou dar uma organizada aqui, olhar o que eu vou fazer pro almoço. Que ainda nem sei, né? Providência é um almocinho. Meu marido já tá lá embaixo trabalhando, porque ele tem serviço pra entregar, né? Quando ele tem serviço pra entregar, ele gosta de ficar, fazer, né? Até entregar. Então, olha o barulho dele lá. Aí, eu vou dar uma ajeitada aqui primeiro, olhar o que eu vou fazer pro almoço e depois vou voltar lá na saga do quarto, né? Vou mostrar pra vocês como que tá. Mostrei, acho que no vídeo anterior, né? Depois disso... Ah, não, mas tava molhada ainda a tinta. Aí, hoje já é o outro dia, então já secou. Nós não fizemos nada lá ainda. Aí, eu vou dar essa adiantada aqui nas coisas da cozinha. Depois nós vamos voltar pra lá, pra começar a passar, né? A tinta, vamos ver. Então, é isso. Espero muito que vocês gostem, né? De acompanhar aqui comigo toda essa confusão aqui do dia a dia, né? E é isso. Deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda e me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Bom, já lavei, ó. Toda a louça. Não limpei fogão, né? Que eu vou fazer o almoço, ó. Deixei só assim mesmo. Agora mesmo já vou pegar a carne pra temperar. E vou deixar assim agora, ó. Tem um monte de louça ali pra guardar. Mas depois do almoço, eu dou uma ajeitada assim na cozinha, né? Pra não ir ficando tudo muito bagunçado. Porque, olha, aqui na copa já tá assim, ó. Tudo assim. Porque ontem pegou as coisas que estavam em cima da mesa de fora. Colocou tudo aqui. Mas na mesa de fora também. Na mesa exatamente não, né? Lá fora também, na varanda, tá? Que é uma bagunça só. Agora aqui, olha. Opa! Deixamos fechado pra o cheiro da tinta não espalhar, né? Pela casa. Apesar que o cheiro é bem suave. Sabe essas tintas agora? Tem um cheirinho muito levinho, né? Ó, a parede que era preta. Eu achei que aqui, olha, cobriu muito melhor, né? Ó, teve uns pedaços que ficou assim, bem, quase que imperceptível. Agora aqui ficou um pouquinho mais escuro, ó. Nessa parte de baixo. Não sei. Eu acho que a cor que ele vai colocar já dá pra cobrir aí, ó. Que ele vai colocar uns cinza. Até tinha pedido pra vocês deixarem os comentários. Mas quando o outro vídeo for, nós já vamos ter gravado esse, né? Porque é um dia após o outro pra não ficar, né? Olha só a bagunça. E aí também a ansiedade, né? A gente já quer ver logo como que vai ficar. Então, ele vai colocar um cinza, né? Vamos ver qual tom de cinza a gente vai conseguir fazer pra colocar. Mas, eu acho que já cobre, né? Então, vamos tentar deixar exatamente desse jeito. E vou pegar a tinta branca agora. Porque, como eu disse pra vocês, essa tinta que tá aqui é neve, né? E as que foram passadas aqui é gelo. Então, vou passar essa neve em tudo. Não ia nem passar nessa da cortina. Porque a cortina praticamente vai tampar ela inteira, né? Mas, falei pra ele, falei, ah, já que tá passando, vamos passar em tudo. Bom que tira também o pó, né? A tinta vai ficando velha, empoeirada. Aí, fica tudo igual. Primeiro, vou passar tudo branco. Finalizar tudo branco. Essa porta também tá precisando de uma... Ó, já tá amarelado. Tá vendo o branco? Pintado. Mas, não é o... Acho que não vai ser dessa vez. Não sei ainda o que nós vamos arrumar com ela. Mas, primeiro, nós vamos fazer toda a parte branca. E, por último, vamos fazer o recorte pra fazer a parede cinza. Então, vambora. Tem um restinho de tinta aqui. Ixi, caiu um negocinho nela, olha. Tem que tirar. Eu vou colocar mais um pouquinho, que essa é pouca. Retocar tudo, os rodapés, enfim. Bora. Não providenciamos uns jornais, né? Pra colocar no chão. Mas, como é uma... Negócio pequeno, né? Só aqui no quarto, digamos assim. Tô indo com muito cuidado. E já limpando, né? Assim que pinga a tinta. Já passa um pano úmido. Pra ficar, depois, mais fácil de limpar. Então, começando a passar a primeira mão aqui de baixo, olha. Começar assim. Aí, depois, quando eu terminar, eu venho com a trincha. E faço assim os rodapé pra ficar tudo certinho, né? Tudo da mesma cor. Porque, como essa cor, essa tinta aqui, o branco é diferente, né? Senão, dá diferença de cor. Essa aqui da porta, depois a gente vê como que a gente faz pra dar um jeito nesse amarelado da porta. Falei pra ele depois olhar um papel de parede, ó. Bem bonito pra colocar aqui na porta. Né? Não sei. Acho que fica bonito. Vamos ver. Vamos ver. Bom, acabei. Passando uma mão, olha. Só nessa, tá vendo? Que é a da porta aqui. Aí, agora, a Rian vai retocar o rodapé, né? Passar bem passadinho assim, pra ficar certinho. E aqui também, nesse pedacinho atrás da porta, vai retocar também o branco. Ó. Por enquanto, não dá nem pra ter uma noção porque tá molhado, né? Mas, eu resolvi parar. Ainda falta essa daqui e essa da cortina. Mas, eu resolvi parar porque eu vou temperar. Falei, ah, vou temperar a carne, né? Enquanto eu passo aquelas outras duas lá, a carne fica um pouquinho no tempero e, depois, eu já volto e coloco ela pra assar. Bom, eu tenho aqui uma costela. Costelinha de forno. Porque, falei, essa daqui agiliza, né? Coisa que vai ao forno. Mais fácil da gente fazer. Dá menos trabalho, digamos assim. Eita! Barulho da pia. Aí, eu já tirei ela. Vou temperar, bem temperadinha. Essa hoje, no caso, ela tá com pele, sabe? Então, corta ela aqui ao meio porque ela tá muito comprida pra... Pra colocar no negócio pra assar, né? Aí, olha só. Agora, eu confesso pra vocês que não tô tendo muito tempero não, sabe? A maioria dos temperinhos, assim, é... Acabaram, tipo, chimichurri, páprica, né? Precisando até ir lá no mercado novo pra comprar. Mas, vou colocar aqui, ó, temperinho verde. Aí, você tempera aí, né? Com os temperinhos que vocês mais, né? Gostam de usar. Mas, hoje, eu vou temperar aqui, basicamente, com tempero verde. Até vou colocar aqui, olha. Nessa vazia, que ela tem tampa. E vou deixar um pouco aqui, né? No tempero. Vou colocar aqui. Ó. Coloca o... Esse temperinho verde em toda ela. E vou colocar um pouquinho desse... Desse sal. Esse sal aqui, olha. É um sal grosso. Ele tem uns temperinhos nele. Essa cor, assim, meio... Amarelada, né? Sei lá. Aí, vou colocar ela aqui. E, olha. Jogar o salzinho grosso aqui nela. E carne de porco, como eu falo pra vocês. Pega tempero, assim, com muita facilidade, né? Deixar assim, olha. Na hora que eu voltar pra colocar no forno, eu tiro o excesso do sal grosso. Não coloco todo esse sal grosso, não. Embora ele nem salga tanto, viu? Mas, mesmo assim. Colocar assim, olha. E vou colocar também, um pouquinho assim, ó. De molho shoyu. Fica bem gostoso. E ajuda... É... Dá uma cor, né? Na hora de assar. E, basicamente, é assim mesmo que eu vou fazer hoje. Não tenho mais temperinhos, não. Vou deixar ela aqui nesse tempero. E vou voltar lá pra finalizar aquelas paredes. Porque aí, enquanto eu volto pra fazer o almoço, as paredes vão... A tinta vai secando, né? De um que precisa de um tec pra secar. Pronto. Carne temperada. Coloquei um feijão lá no micro-ondas. Agora, estamos voltando aqui. Tá escuro, né? Não vou ficar acendendo a luz da casa inteira. Pra poder dar sequência. A pintura. E... Trazendo o tripé junto. Agora, olha. Vou passar essas duas aqui e largar quieto aqui. Bom, essa parede, gente, é a pior desse quarto. Não sei o que aconteceu com essa parede. Porque, principalmente, assim, de uma altura pra baixo. Nossa, o reboco dela tá péssimo, péssimo. Tava aqui falando pro Rian. Infelizmente, é assim, é... Aquelas coisas que você deixa com pedreiro. E aí, nessa época, eu, meu marido, todo mundo trabalhava fora. Ah, aí, quando chega, você já viu. Já gastou material. Já perdeu tempo, né? Que era uma enrolação só pra fazer as coisas. Aí, via, mas acho que largava pra lá, né? Fazia, tá bom, deixa pra lá. Já perturbou tanto. Que eu me lembro que, nessa casa, nós passamos muito estresse com pedreiro. Muito. Então, olha, bem acabada. Bem toda marcada, sabe? Aqui, olha, embaixo, tá vendo? Daqui, é... Deveria cortar tudo, né? Encher com massa, enfim. Filtrar, refazer tudo. Mas, falei pro Rian, não vamos fazer isso, não? Porque essa casa, pra ser bem sincera, ela tá toda atrapalhada. Quando a gente comprou essa casa aqui, ah, foi ótimo, né? E, graças a Deus, por tudo, assim. Porque foi, assim, uma hora perfeita. Porque, é... Quando aconteceu da gente conseguir comprar. Mas, é como eu disse, foi na correria, foi trabalhando fora, igual, não sei o quê, né? Pra conseguir pagar, e pagar pedreiro, e pagar, né? Pra poder adquirir, pra ir fazendo. Mesmo que seja do jeito que é, né? Mas, tá bom. Só essas repaginadazinhas já dá uma certa modernidade, né? Na casa, fica bonitinho. Ixi, esse quarto, por exemplo, já vai ficar bem bonitinho. A tinta, cobre até bem. Eu acho que nem vai precisar de duas mãos, né? Essa aqui já dei a primeira também. Agora, só falta essa aqui da janela. Vou fazer isso agora. E vou deixar o Rian acabando de retocar, né? Os cantinhos, rodapé. E vou lá finalizar o almoço. Pronto. Toda passada. Só falta mesmo os retoquezinhos. Rodapé. Agora, eu vou lá pra cozinha. É, agora eu vou finalizar o almoço. Porque o tempo que eu fico por lá, finalizando o almoço, é o tempo ideal pra secar. Mas, aparentemente, você acha que na câmera, né? Tudo branco. Não dá pra vocês terem a noção. Mas, parece que só essa mão vai ficar boa. Aqui já ficou bem branquinho, olha. Tá vendo? Então, acho que não vai precisar de duas, não. Ó, já retocou o rodapé. Olha como que tá limpinho. Então, bora lá pra cozinha agora. Cuidado do rango. Pintora e cozinheira, né? Comentem aí se vocês gostam de pintar. Ai, gente, eu adoro. É um pouco cansativo, né? Mas, assim, que nem eu falei. Aos poucos, ixi, é super de boa. Porque, Ah, dá uma... Como que eu vou dizer? Sei lá, uma leveza, né? Uma coisa boa, assim, ver tudo limpinho, tudo pintadinho. Ainda mais lá no quarto. Nós tiramos tudo, então. Na hora que colocar de volta, vai tá tudo assim, sabe? Você tem certeza que tá limpíssimo. É... Agora eu vou preparar o almoço. Já vou colocar a costelinha pra assar. Vou colocar com papel alumínio, né? Pra ela ficar bem cozidinha. E depois vamos ver se tem barbecue pra colocar. Gente, essas costelinhas com barbecue tá ficando muito gostosa. Então, vou fazer. E queria ver se eu faço também um soufflé. Vou ver o que que eu tenho pra fazer um soufflezinho com arroz e feijão. Vou começar aqui, fazer a base do soufflé. Eu faço assim com esse, como se fosse um molho branco mesmo, gente. porém, é bem mais firme, né? Digamos assim. Refogar aqui. Coloquei umas duas colheres de margarina. Vou refogar o temperinho verde. E vou vir com leite. E vou mostrando aqui pra vocês o ponto pra fazer o soufflé. Basicamente, eu faço assim, sabe? Pode ser... A base é essa, né? Aí você pode colocar cenoura. Hoje eu vou colocar couve-flor, porque eu tenho aquela couve-flor. Lembra? Que eu mostrei pra vocês que eu fiz? Sobrou um pouco. Eu vou fazer ela assim, fazer um soufflé. Algumas de vocês falaram que nunca tinha comido couve-flor ou nunca tinha comido com molho branco, né? Hoje eu vou fazer esse soufflé, gente. Dá pra fazer de várias maneiras, né? A gente... É por isso que eu falo pra vocês. Tem que... É... Inventar mesmo na cozinha. Mas a couve-flor dá. Essa... Eu, nesse caso, não vou nem cozinhar ela, sabe? Já vou colocar no molho branco sem cozinhar mesmo, sabe? Crua. A hora que levar pro forno no molho branco não, né? Isso daqui é a base, como eu disse pra vocês, pra fazer o soufflé. Mas eu vou mostrando pra vocês como que faz. A medida, você imagina, né? A quantidade que você vai precisar, ó. Eu tô fazendo essa base aqui. É a massa, digamos assim. Aí depois... Porque eu nunca faço uma medida exata. Eu coloco o leite e vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo, ó. Que eu deixo derretida aqui. Aí até chegar no ponto que eu quero. Ó. Já ferveu aqui o leite. Agora eu vou colocando aos pouquinhos esse até chegar ao ponto que eu quero. Pronto, gente. Olha. o ponto é assim, mais grosso, como eu disse pra vocês, né? Aqui ele ainda vai esfriar e vai endurecer um pouco mais. Ficar mais durinho ainda. Agora eu já vou desligar aqui. Eu vou chegando, como eu disse pra vocês, colocando farinha de trigo derretida até dar o ponto. Desligar e vou deixar ele esfriar um pouco. Enquanto isso, eu vou preparar. Vou colocar cenoura e couve-flor. Tem uma cenourinha também. Vou colocar junto. Aqui, olha. Tá vendo? Tem o restinho de couve. Eu vou despetalar ela. Deixar já no tamanho que eu quero. Não vou cortar muito pequena, não. Porque senão a gente na hora que for comer não acha, né? A couve-flor. E ia colocar a cenoura. Agora eu não sei se eu vou colocar porque tem bastante couve-flor. Então, eu vou ver. Vou primeiro despetalar toda essa couve-flor e deixar ela no tamanho que eu quero para colocar no suflê. Aí eu vejo se eu coloco a cenoura ou não. Qualquer coisa, eu ralo só um tiquinho da cenoura só para dar uma cor, né? Porque a couve-flor é branquela. Bom, já deu uma esfriada tipo a temperatura ambiente, gente. A massa, olha. Olha aí para vocês, olha. Ela dá uma endurecida, tá vendo? Então, agora, eu já vou colocar ovo. Vou colocar duas gemas aqui e a clara eu vou colocar aqui porque eu vou bater em neve. Então, cuidado com a clara, né? Não pode pegar água. Eu vou pegar assim, olha. Tirar a clara aqui. E jogo a gema na massa. Vou usar dois ovos aqui. Mas aí você vê, pode ser até uns três, né? Dependendo da quantidade que você está fazendo. Taca a gema para cá. Aqui a couve-flor, eu não cozinhei, olha. Deixei ela nesse tamanho. Vou colocar aqui. e resolvi não colocar a cenoura porque vai ficar muita coisa para pouca massa, né? Então, tem que ter uma proporção aí para não ficar muito uma coisa só. Então, aqui ela já vai quebrar um pouco aqui, mas, né? Aí você mexe bastante. Checa os temperinhos, sabe? Já coloca tudo que você quer colocar de tempero para ficar bem temperadinho. Eu vou colocar um pouquinho desse aqui, ó. Como eu já coloquei o tempero verde lá na hora que eu fiz o molho, né? E eu não tenho muita coisa de tempero como eu disse para vocês. Então, vou colocar só essa pimentinha aqui e vou ajustar o sal. Ajustar o salzinho. Vou mexer aqui e depois eu experimento para ver se é o suficiente. Vou colocar esse aqui, ó, de queijo ralado. Mas, pode ser até mussarela, mas hoje eu tenho parmesão, né? Vou colocar parmesãozinho ralado mesmo. E agora é mexer, ó. Estou mexendo aqui na panela mesmo que eu fiz a massa. É só misturar tudo isso aqui. Opa! Até caindo para fora a couve-feira. Ó. Mistura bem para envolver bem a gema, os temperos, né? Aí, por último, já vou bater ali essa clara em neve. A clara em neve é só uma misturada de leve já jogar na travessa para ir para o forno. Então, já vou fazer isso na hora que eu for colocar. Já vou até ver se a costelinha já ficou pronta lá. Já vou pegar aqui um pouquinho de cheiro verde, ó. Dá uma corzinha, né? Porque a couve-flor é branca. Vou colocar um pouquinho aqui. E agora eu vou bater a clara em neve. Daqui a pouquinho eu já volto. Prontinho, gente. Já bati aqui, ó. Em neve. Aí você... Eu bati aqui no mix, né? Mas você bate onde você tiver a possibilidade, né? De bater as claras em neve. Agora você coloca aqui. Isso já tá tudo ok. Já chequei o sal. Tá tudo certo por aqui, né? Então, esse daqui a clara em neve você coloca é a última coisa que você coloca. Assim, ó. Aí você vai só virando ela se envolvendo aqui no no suflê, ó. Assim que ela meio que der uma sumidinha aqui pronto. Eu já untei esse aqui, ó. Vou colocar e levar lá no forno. A costelinha já tirei o papel alumínio. Vou manter ela lá até o... até esse aqui ficar pronto. Entendeu? Ela já tá cozida mas vai ficando lá, né? Amaciando pegando uma corzinha que eu acabei de tirar o papel alumínio. Música Aí, olha, tá vendo? Ela praticamente já sumiu aqui. Agora, vou pegar toda e vou colocar aqui nesse pirex. Ela vai subir um pouco espero que não derrame, né? Porque o suflê essa... Como é que chama? A clara em neve faz ele subir inflar, né? Digamos assim. Eu achei que essa vasilha aqui ia ser o suficiente já tinha untado ela mas agora eu tô começando a achar ela um pouco pequena. Mas vamos lá, né? Levar pro forno. Bom, refoguei aqui já um feijãozinho esperar ferver, né? Agora pra cá olha arrozinho prontinho já e aqui está o suflê ó até que tá subindo ali mas acho que não vai é... chegar a ponto de derramar, não. Daqui a pouquinho tá pronto. Então, enquanto fica pronto aqui a costelinha tá lá no fundo coloquei lá também pra não ficar, né? pra fora é bom que ela vai pegando uma corzinha lá. Então, enquanto fica pronto aqui, olha já finalizamos lá o branco depois eu vou mostrar pra vocês já tá tipo né? Claro que ainda fica secando mas já tá praticamente seco já dá mais ou menos pra ver como vai ficar, né? Agora nós já vamos tentar chegar ao tom de cinza aqui que o Rian quer, né? Vamos ver. Vamos já misturando enquanto a comida termina de ficar pronta lá que assim que a gente terminar já vamos pra última parede, né? Que é a cinza vamos ver quantas mãos vai precisar lá então pra fazer o tom de cinza nós vamos usar a tinta branca, né? Porque no caso essa eu já falei pra vocês é a neve e vamos usar esse daqui, ó preto o xadrezinho vamos ver aqui tem que ser bem pouquinho né? apesar da tinta é spike apesar da tinta ser bem branquinha já olhou qual o tom de cinza? olha lá e olha ficou pronto aqui o suflê paramos lá com a tinta chegamos num tom e aí nós passamos um pouquinho lá pra a gente ter uma noção mais ou menos, né? enquanto isso nós já vamos almoçar aqui deixamos lá secando daqui a pouquinho eu mostro pra vocês deixa eu pegar aqui pra não queimar a mão aí olha o suflê suflê, gente tem disso também ó, o segredo é já sair assim se você quiser servir bonitão já levar pra mesa porque geralmente você tira ele assim lindo, tá vendo? daí a pouco ele dá aquela murchada, né? é do suflê mesmo porque o fermento dele é a como é que chama? a clara em neve, né? então não mantém não ele murcha então o ideal é você já tirar e levar pra mesa pra servir bonito digamos assim mas o importante mesmo é tá gostoso, né? vamos ver agora aqui, olha deixa eu pegar um outro descanso pra eu colocar a costelinha aqui a costelinha olha também dá pra fazer essas peles pururucada um dia eu vou fazer pra vocês aqui agora bastava ter uma uma gordura bem quente pra você jogar aqui em cima olha pururucava essas pelinhas todas, gente a outra tá virada aqui, né? ó ou então você encender a grelha de cima também ajuda pururucar mas agora, olha já tá prontinho aqui vou colocar um pouco de barbecue que também na verdade, ó só tenho isso então vou colocar aqui esse pouquinho nem vou voltar pro forno porque é tão pouquinho mas se você tiver uma quantidade boa rega assim tudo bem com barbecue volta no forno só uns 5 minutinhos só pra ele dar uma esquentadinha e pronto fica uma delícia também mas assim tá bom, né? vou regar aqui com o que eu tenho que é só a sobrinha depois eu compro mais e já vamos almoçar que hoje será que, ó comei logo, né? o suflê antes que ele murcha olha e assim vai ser hoje o almoço, né? tá ótimo, né? faltou só uma saladinha mas, ó daqui a pouquinho eu vou pegar assim o suflê pra gente ver como que tá por dentro ó um arrozinho feijão fresquinho que eu refoguei e aqui a costelinha não tem erro, gente essa costelinha assada com barbecue uma delícia tem capricha no tempero coloca um pouquinho no papel alumínio pra ela ficar bem cozidinha vou cortar aqui vou mostrar pra vocês fica muito gostosa então é assim que vai ficar hoje, ó nosso almoço meu marido já subiu vem, amor tá lá no banheiro lavando a mão já vamos almoçar ó vamos pegar aqui o suflê pra gente ver como tá por dentro por dentro, gente geralmente ele fica assim mesmo ó cremosinho, tá vendo? e com essa estufadinha por fora aí peraí vou pegar aqui direito pra sair inteirinho na hora que você corta ele ele já vai murchando suflê é aquele negócio pra você comer bem quentinho mesmo queimando a língua olha assim, olha olha a fumacinha hum, delícia pra mim assim com arrozinho e essa costelinha tá ótimo não precisa mais nada nem feijão nem feijão não vou querer olha ótimo, né? pra mim tá ótimo assim e aí se você tiver queijo mussarela ou outro queijo que derrete também você pode colocar no suflê, viu? fica bom tá vendo? a couve-flor tá bem cozidinha não sumiu que tá um pedacinho dela, tá vendo? mas não tá crua não tá ótimo ela é muito frágil também, né? num barfo já cozinha ela e é isso agora eu vou comer não vou pôr na boca agora eu acho que tá quente deixa eu ver hum, tá muito quente gente tem que esfriar tem que soprar aqui bom já almoçamos tava muito bom gente o suflêzinho mas eu queria mostrar aqui pra vocês olha o tomzinho de cinza tá vendo? como que ficou aqui nossa ficaria perfeito lá, né? olha mas eu vou lá mostrar pra vocês como que ficou gente porque aqui ó era uma cor que cor que era essa aqui? nem lembro ah, assim, olha tá vendo? aí ficou assim mas é borracha, né? claro que não teve intervenção nenhuma de outra cor de tinta porque isso aqui não soltou nada, ó então ficou assim tá vendo? ia ficar muito bonito, né? se ficasse assim lá na parede eu acho achei esse tomzinho de cinza muito lindo mas nós passamos apesar que foi num pedacinho só não sei mas não ficou muito não sei, sabe? se escurece mais um pouquinho não tá ainda 100% seco, né? lembrando que ainda vai secar mas olha nós passamos nesse pedacinho pra fazer o teste, né? aí, gente, olha isso é uma mão só acho que duas será? que ficaria ok? ah, não sei não sei se eu falo pro Rian escurecer mais um pouquinho aqui a tinta, ó tá vendo? eu misturei com essa aqui porque depois também é só lavar, né? se é tinta tá ok mas olha ficou bem assim tá vendo? achei esse tom bem bonito porém lá na parede ele não tá ficando exatamente esse tom, não não sei se ainda falta secar eu acho que nós vamos rolar essa cor aqui mesmo lá uma mão deixar secar até amanhã aí amanhã a gente vê ou a gente coloca um pouco mais, né? escurece ela um pouco mais e rola em cima ou dependendo de como ficar, né? fica ok só dá mais uma de mão e pronto, ó pronto parede toda pronta olha toda manchada, né? mas tá toda molhada, gente eu acho ó e até retoquei lá em cima também tá vendo? no forro corretinho só que eu desconfio que vai ficar, ó nesse tomzinho aqui tá vendo, ó ó que já tá secando, olha mas tá tudo assim ainda porque tá molhado, né? então como eu falei pra vocês por enquanto a gente vai deixar quieto aqui até vamos ligar o ventilador aqui porque se for é o caso eu prefiro dar logo mais uma mão hoje, né? então mais bem mais tarde nós voltamos aqui pra ver mas eu acho que essas aqui olha tá vendo as faixas ficaram certinhas né? ó dá pra definir ali onde estavam o preto e o branco, né? mas vamos ver eu tô com a esperança de que na hora que secar né, 100% não fique tão marcado mas aqui porque molhou até a tinta branca que tava embaixo exatamente que a branca nós tínhamos passado ontem então ela não tava assim, né? a parede não tava tão seca assim já tava um pouco úmida então eu ainda temos aqui tinta pra dar ainda umas duas mãos né? se precisar mas nós pretendemos dar uma mas depois de uma a gente observa, né? essas coisinhas com tinta assim dá trabalho mesmo principalmente como eu disse pra vocês, né? quando essas mudanças de parede muito escura pra um tom um pouco mais claro dá muito trabalho mas o importante é o resultado final e olha o resultado dessa parede Rian ligou o ventilador aqui, né? deixou ligado já passaram-se algumas horas quase umas umas três horas, né Rian? ou mais um pouco mais, né? aí, olha já olha vocês viram aí eu mostrei antes pra vocês como tava e olha como tá já cabe uma outra mão aqui então eu vou fazer o seguinte eu achei que ficou bom porque eu achei que ia ficar bem pior teve alguns lugares, ó que ficou um pouquinho, ó uma diferença aqui também deu uma escurecida que não entendi porquê até aqui ainda tinha faixa, né? talvez foi a hora de passar a tinta o preto soltou alguma cor a mais mas enfim vou passar mais uma mão aqui e aí agora amanhã a gente vê o resultado porque parece parece que vai ficar até bom ó mostrando assim pra vocês verem a diferença da parede cinza com o branco, ó tá vendo? não ficou muito escuro não ficou tipo um grafite, né? um pouquinho mais claro né? ficou um pouquinho mais claro eu acho que a segunda mão não vai esclarecer muito mais agora não vai só dar uma uniformizada aqui na cor então bora pra segundona aqui e olha essa parede, gente nem mostrei quando eu terminei mesmo a segunda de mão eu nem mostrei pra vocês porque tinha ficado tudo manchado de novo, né? do mesmo jeito que tinha ficado a primeira mas agora, olha não tá ainda 100% seco mas, ó já sumiram todas as manchas olha a perfeição que ficou, gente nossa eu e já ficamos assim chocados, ó ficou bem uniforme mesmo olha então de modo que a gente deu duas mãos né? então até aqui, olha do jeito que tá tá perfeito não precisa mais nada mas com a manhã, né? durante o dia a gente dá aquela checada mas eu acho que tá ótimo assim ainda sobrou tinta aqui, ó que eu achei que ia precisar, né? mas essas coisas assim essas cores assim que a gente faz, ó é melhor fazer um pouquinho a mais mesmo pra sobrar, né? porque caso precise pra fazer de novo chegar no mesmo tom é muito difícil, né? ó o branco ficou super branco porque esse essa tinta é branco neve então ficou bem branquinho mesmo acho que na câmera vocês não tem nem noção da exatidão assim do quanto tá branco? não sei tá parecendo que não tá tão branquinho na câmera não mas tá super branquinho ó pra cá tudo limpinho ou seja quarto todo pintado por hoje, né? e é isso, gente né? espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado aqui com a gente, né? eu fui passando geral assim da tinta porque a tinta pra passar eu particularmente eu gosto assim de passar com segredinho aí que eu falei faz os retoques, né? que eu passo a tinta porque além de gostar de passar, né? tem um segredinho também pra passar não pode ir passando de qualquer jeito não, né? mas olha ficamos muito felizes com o resultado, né? principalmente dessa aqui que a gente tava preocupada com ela mas ó ficou bem bonita aí a partir de amanhã a gente vai continuar, né? o guarda-roupa não chegou ainda mas enfim quando chegar o quarto já vai tá todo prontinho todo limpinho, né? só pra montar receber o guarda-roupa mas enfim gente vou finalizar com vocês por aqui espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado aqui com a gente mais esse dia no mais fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês sempre muito obrigada pelo carinho de vocês muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo tchau